Nas últimas duas décadas foram descobertos mais de 4 mil planetas orbitando uma grande variedade de estrelas. Até agora, as técnicas usadas para encontrar os chamados exoplanetas são baseadas em radiação eletromagnética e, por causa disso, limitadas a algumas partes da Via Láctea. Em um artigo publicado na Nature Astronomy, pesquisadores mostram como essas limitações podem ser superadas pela astronomia das ondas gravitacionais. O método seria utilizado para encontrar exoplanetas que orbitam sistemas binários de anãs brancas. As anãs brancas são antigas e remanescentes de estrelas semelhantes ao Sol. O novo método explora a modulação por deslocamento Doppler do sinal de ondas gravitacionais causado pela atração do planeta que orbita o sistema binário. Essa técnica é análoga à de ondas gravitacionais do método de velocidade radial, uma técnica bem conhecida usada para encontrar exoplanetas com telescópios eletromagnéticos padrão. A vantagem das ondas gravitacionais é que elas não são afetadas pela atividade estelar, o que pode dificultar descobertas eletromagnéticas. Quando um planeta está em órbita de um par de anãs brancas, o padrão de onda gravitacional observado será diferente em comparação com o de um binário sem um exoplaneta. Os cientistas acreditam que a próxima missão da ESA, LISA Laser Interferometer Space Antena, prevista para o lançamento em 2034, pode detectar exoplanetas do tamanho de Júpiter em sistemas binários espalhados por toda a galáxia. Além disso, LISA terá o potencial de detectar esses exoplanetas também em galáxias próximas, possibilitando a descoberta do primeiro exoplaneta extragaláctico. Se esses sistemas existirem e forem encontrados pela LISA, os cientistas obterão novos dados para desenvolver ainda mais a teoria da evolução planetária, e também testará a existência de uma segunda geração de planetas, que se formam após a fase gigante vermelho. Legenda Adriana Zanotto